Fala corredor, tudo bem? Hoje vamos de 6 coisas que é proibido para o corredor. Pular o treino longo. Não fazer fortalecimento. Pular o aquecimento. Respirar só pelo nariz. Não se hidratar. E colocar um tênis novo no dia da prova. Não faça isso corredor. Quer mais dicas? Me siga aqui, Olympic Training Online, que tem muitas dicas para vocês. E vocês vão aprender muito sobre corrida. Tamo junto. Vem com a gente. Bora correr mais rápido.